Presta atenção nessa matemática, de 20 a 40% da população sofre com esteatose apática, conhecida hepática, conhecida como gordura no fígado. Ela é silenciosa, pode levar a complicações. É um dos temas que a gente recebe muitos pedidos aqui no Manhã Total. E para falar mais, para a gente entender mais sobre essa doença, eu estou recebendo aqui hoje o gastroenterologista, Dr. Guilherme Andrade. Guilherme, obrigada por ter vindo, viu? Obrigado a você, o prazer é todo meu. Vamos começar explicando o que é a gordura no fígado, para a turma entender. Por isso, eu vou pedir aos meus amigos que ponham aí para a gente, por favor, a imagem justamente que mostra esse processo da gordura no fígado. Como é que é isso, Dr. Guilherme? Perfeito. O processo do que a gente chama hoje de doença hepática gordurosa metabólica, ela envolve uma alteração do metabolismo corporal. Então, é uma doença que começa sistêmica, ela não é uma doença que é primária do fígado, ou seja, ela não acomete só o fígado, mas sim é um corpo todo que tem uma alteração metabólica, que tem uma dificuldade de lidar com açúcar e gordura. E isso faz com que haja o depósito dessa gordura no fígado, mas também isso pode acontecer em diversos outros órgãos, como as artérias carótidas, as coronárias do coração e outros órgãos mesmo abdominais do sistema digestivo. E ali a gente tem as fases da esteatose. No caso do fígado, a esteatose é o nome dado à gordura no fígado, e ela tem uma evolução, que primeiro tem a gordura, que ela pode ficar ali inerte, ou seja, ela não provoca nada além da aparência gordurosa. Com o tempo, ela pode levar à inflamação, ou seja, levar a uma hepatite, que é a inflamação das células do fígado. Eu vou só pedir para o pessoal colocar novamente, que o doutor Guilherme está, né? Ótimo, está a primeira imagem, que é um fígado gorduroso, esse fígado amarelinho. A segunda, esse fígado vermelhinho, denotando a inflamação ou a hepatite, que é semelhante, pode chegar a ser semelhante a uma hepatite crônica, como hepatite C, hepatite B, ou mesmo pelo álcool. Na sequência, começam a acontecer cicatrizes, que é o processo de fibrose, que é aquela terceira imagem, e aí a quarta, que é quando a fibrose está muito avançada, que é o que a gente denomina cirrose hepática. A cirrose é a fase mais avançada, que pode levar tanto a manifestações, o paciente começa a manifestar, adoecer, propriamente dito, e também levar ao câncer de fígado, né? E aí a gente já começa a pensar em tratamentos mais avançados, como o transplante, que entram as causas de morte relacionada à doença do fígado. E um dos grandes problemas é porque ela é silenciosa, e quando vem sinais, é porque ela já está em fase avançada. O que a gente precisa ficar atento, Guilherme? Exatamente. Essa é uma doença que é absolutamente silenciosa até o momento em que ela manifesta cirrose descompensada. Então ela é uma doença que, na verdade, ela só é possível de ser diagnosticada com base em triagem por algum agente de saúde. O que isso significa? Deve ser identificado naquele indivíduo fatores de risco para essa alteração metabólica no corpo. Vou te dar alguns exemplos. Se a pessoa está acima do peso, ou com sobrepeso, ou com obesidade, ou seja, isso mostra que ela tem um aumento do percentual de gordura no corpo, se ela tem um aumento da circunferência abdominal, se em algum momento ela já mediu a pressão e está com pressão alta, se tem níveis elevados de açúcar no sangue, se tem colesterol alterado, ou mesmo se os próprios exames específicos do fígado, que a gente chama de enzimas hepáticas medidas por laboratório, se elas estão alteradas, já é possível suspeitar, com qualquer um desses dados que eu te mencionei, suspeitar que possa existir esteatose. Outro dado importante é histórico familiar de pacientes de mãe, pai, tios, que tenham tido algum problema no fígado, ou falecido por problemas no fígado, também é uma coisa a se suspeitar. Hoje em dia a doença está tão prevalente, a América do Sul, como você mencionou no começo, a gente suspeita que até um terço, quase um quarto, mais do que quase 40, 50% da população, dependendo do foco, possa ter. Então é algo que tem que ser pesquisado ativamente pelos órgãos de saúde, desde lá do PSF, o clínico geral, o endocrinologista, o médico de família, eles precisam pensar e pesquisar ativamente a presença da doença. Porque isso pode levar a complicações sérias de saúde. A gente viu ali a questão da cirrose, do câncer e outros tipos de problemas também, doutor Guilherme? É, graças a Deus, essa é uma doença que ela, existem estratégias de a gente atuar para impedir a progressão dela. A gente tem bastante tempo para isso. É uma doença que quando ela evolui mal, ela leva décadas para acontecer isso. Então vamos supor, a pessoa começa a desenvolver isso ali pelos seus 20, 20 e poucos anos, o risco dela aumenta de manifestar a doença depois dos 50, 60 anos. Então a gente tem uma oportunidade de intervenção aí entre os 20 e os 50 anos da pessoa. É bastante tempo para a pessoa poder ser tratada e se tratar, né? Porque muito disso vai a pessoa que vai ativamente fazer as mudanças no próprio estilo de vida. Mas existe essa janela de oportunidade muito grande. Agora precisa ser identificada para poder atuar. Isso, a própria pessoa pode procurar esse tipo de intervenção ou, o que eu acho mais justo, dada a prevalência da doença, tem que ter uma estratégia coletiva de saúde para ir atrás disso. Política pública, né? Que a gente sempre fala. Porque nas fases iniciais, por exemplo, nessa própria imagem, certamente a primeira e a segunda fase, que é a fase de depósito de gordura e de inflamação, são totalmente reversíveis. Totalmente reversíveis. A terceira fase, que é uma fase de fibrose, ela é parcialmente reversível. Mas mesmo se estacionar ali, o risco da pessoa de ter problema já é relativamente baixo. Agora, uma vez com a cirrose instalada, a reversibilidade é muito pequena e aí já aumenta o risco das complicações, inclusive questão de tumor e necessidade de transplante. Eu sei que os nossos amigos estão prestando muita atenção aqui no que você está trazendo para a gente. A minha amiga Neuza falou que ela está com grau 2 de gordura no fígado. Ela retirou a fritura, daqui a pouquinho a gente vai até conversar sobre alimentação. Ela está fazendo exercício físico, mas não melhorou e não tem, não bebe, não tem, ela não consome bebida alcoólica. E aí, pode não melhorar por quê? Tá. Uma pergunta importante, ela mencionou uma coisa importante a gente mencionar. Antigamente a gente chamava essa doença de uma, de doença hepática gordurosa não alcoólica. Porque ela funciona muito parecido com o álcool, só que o álcool não está na jogada. Hoje a gente tirou essa nomenclatura, porque em que pese o álcool ser um fator de risco muito importante para a doença do fígado, não basta só você não beber, você tem que ter uma predisposição de alteração do seu sistema metabólico para isso tudo acontecer. Então, por isso que esse metabolismo alterado, é importante a gente salientar isso para a pessoa entender que é um problema metabólico sistêmico do corpo todo. Mas, no caso dela em particular, pode ter uma série de coisas. Por exemplo, isso pode ser uma questão de tempo ainda. De como a gente avalia essa gordura, porque tem várias formas de a gente avaliar. Não é simplesmente o ultrassom, não é simplesmente os exames de fígado. Existem outros exames laboratoriais que a gente pode fazer, que avaliam o metabolismo como um todo. E existem alguns exames um pouco mais elaborados do próprio fígado, eventualmente até a própria biópsia hepática, que ajuda a gente a particularizar o tratamento, inclusive até sugerir medicações quando está em uma fase mais avançada. A fase inicial, ela é essencialmente uma fase de reorientação de estilo de vida, atividade física, melhora alimentar e tudo mais. Essa é a fase inicial. Dependendo da fase que a pessoa está, pode entrar medicamento. Então, no caso dela, temos duas possibilidades. Ou ainda não houve tempo suficiente para as mudanças que ela instituiu já se manifestarem positivas. Isso leva tempo. É uma doença que leva décadas para progredir, mas o tratamento também, para a gente ver melhor, é ao longo de dois, três, quatro anos, para a gente aferir essa melhora. Então, eu brinco que é uma maratona que a pessoa inicia o tratamento. Não queiram resultados em seis meses, um ano. Os resultados a gente tem que ver em três, quatro, cinco anos. Então, ela tem que ter essa perspectiva de longo prazo também. As perguntas estão chegando aqui. Já, já eu vou conversar também com uma nutricionista que vai falar sobre o chocolate. Mas tem uma pergunta aqui que me chamou a atenção. Em relação à ferritina. A ferritina tem algo a ver com a gordura no fígado? Se ela está alta, se ela está baixa? Pode indicar? A ferritina, existem doenças do fígado que são relacionadas à sobrecarga de ferro e são doenças hereditárias, que a gente chama de hemocromatose, que são um grupo à parte. A gente tem que diferenciá-las absolutamente dessa doença gordurosa. Então, uma coisa é a doença de sobrecarga de ferro, outra coisa é esse dado, esse marcador ferritina, que para nós é uma biruta, ele é uma bússola de qual é o estado inflamatório daquele corpo. Então, uma ferritina elevada, ela nos indica que existe um estado inflamatório crônico presente naquele organismo e naquele fígado. Então, ela ajuda a gente a apontar, mas ela não indica nada relacionado à sobrecarga, são duas coisas diferentes. O hepatologista consegue diferenciar se o problema da pessoa é excesso de ferro, que são doenças bem raras, com uma ferritina elevada mostrando que existe inflamação. Tanto é que a gente trata a esteatose, por exemplo, com atividade física, mudança alimentar, naturalmente a ferritina começa a cair. Porque ela acompanha a melhora da pessoa como um todo, vai desinflamando o fígado, ela naturalmente vai caindo. Só para a gente fechar, por exemplo, quem toma muito analgésico, muitas pessoas tomaram analgésico agora por conta da dengue, da chikungunya, como é o caso dessa amiga nossa aqui. Isso pode interferir na gordura no fígado ou não? Também entra nesse caso da ferritina, que é outro, né? É, a medicação em fígado também é um capítulo à parte. Existem as hepatites medicamentosas, ou as lesões hepáticas induzidas por droga, elas têm várias formas de machucar o fígado. Uma delas tem como remédio induzir gordura no fígado. Não são comuns, são remédios específicos que podem machucar o fígado através do depósito de gordura. Então, temos que tomar cuidado agora, de uma maneira geral, fígado e remédio, a gente tem que ser muito cauteloso, especialmente a classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. São remédios que a gente usa muito para dor muscular, para fratura, machuquei, bati. Então, anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem que tomar muito cuidado por usar por período curto e quem tem problema no fígado, evitar ao máximo, porque pode ser veneno. A gente entendeu aqui sobre essa questão da gordura no fígado com essas explicações claríssimas aqui do Dr. Guilherme Andrade, que é gastroenterologista. Obrigada por você ter participado. Essa conversa não termina aqui, porque eu vou conversar daqui a pouco com a nutricionista Reila Satel, que já está aqui e vai te contar mais sobre chocolate, a questão da obesidade. Tem uma amiga contando que está com gordura no fígado e que está obesa. Será, né? Tem relação também, né, Dr. Guilherme? Então, fique por aí, que já já eu volto agradecendo mais uma vez a você, viu, Guilherme? Eu que agradeço com a gente. Estamos à disposição.